E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura, a leitura do livro do Gênesis, capítulo 44, versículos 18 a 21, 23 a 29, capítulo 45, versículos 1 a 5. Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse, Perdão, meu Senhor, permite ao teu servo falar com toda franqueza, sem que se acenda tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó? Foi meu Senhor quem perguntou a seus servos. Ainda atendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos ao meu Senhor, temos um pai já velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu, é o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste a teus servos, trazei-o a mim, para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o vosso irmão mais novo, não verei mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto de teu servo, nosso pai, contamos tudo o que o meu Senhor tinha dito. Mais tarde disse-nos nosso pai, voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos, não podemos ir, a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, não nos podemos apresentar àquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu, bem sabeis que minha mulher me deu apenas dois filhos. Um deles saiu de casa e eu disse, um animal feroz o devorou, e até agora não apareceu. Se me levardes também este e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou, mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele, quando se deu a conhecer aos irmãos. José rompeu num choro tão forte, que os egípcios ouviram em toda a casa do faraó. E José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda vive. Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhes disse, aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais nem vos atormenteis por me terdes vendido a este país. Porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 104. Lembrai as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra, e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara a sua frente, José, que foi vendido como escravo. Lembrai as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões, e amarraram o seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem, o soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o Senhor de sua casa, e de todos os seus bens, o despenseiro. Lembrai as maravilhas do Senhor.